E aí pessoal, esse é o ar-condicionado portátil Filco 11.000 BTUs. Ele tem diversas funções, além de ar-condicionado. Ele também aquece, ele desumidifica o ambiente e ventila. Ele vem com um belo controle remoto. E eu liguei agora, um dia de muito calor em São Paulo. Então, temperatura de 27.5 nesse momento. E vou deixar por uma hora para ver se a temperatura vai cair. Isso aí pessoal, uma hora depois do ar ter iniciado o processo, né? Eu vou verificar a temperatura no meu termômetro digital. E a temperatura caiu para 26.4. Ou seja, mais de um grau em uma hora. Para quem não sabe, na sensação térmica, um grau a menos já faz uma diferença enorme. E isso que temos apenas uma hora de utilização. Então, eu já sinto o ambiente muito mais fresco aqui. E acredito, deixando por mais algumas horas, vai chegar a uma temperatura muito agradável. Obrigado.